Daniel fez o primeiro O Daniel fazendo para a equipe do Internacional Comecinho do segundo tempo, né? 1 a 0 para o Inter A repetição Daniel que joga pela ala direita do Internacional Segundo gol, gol do Gleidson O Internacional fazendo 2 a 0 no Guarani 18 minutos do segundo tempo Posição era legal Você está acompanhando, né? Ele saiu lá de trás Tirou proveito legalmente da bola levantada Para fazer 2 a 0 para o Inter E o terceiro gol, gol do Juliano O Alessandro tocou para o Juliano 35 minutos do segundo tempo 3 a 0 para o Internacional Portanto, o Inter vencendo com todos os gols no segundo tempo O Internacional que tem um jogo a menos, né? O que é isso?